Música Bom dia galerinha, sejam muito bem vindos a mais uma aula de educação física e nessa aula a gente vai ter o desafio das garrafas, mas é um desafio diferente antes disso a gente vai fazer o nosso aquecimento tranquilo pessoal, eu estou prestando muito bem atenção nas atividades que a gente vai fazer pra depois a gente fazer a nossa parte prática, tranquilo pessoal? então pessoal, primeiro o nosso aquecimento, vamos fazer então polichinelos e depois vamos tentar alcançar os nossos joelhos com as mãos tranquilo pessoal, depois a gente vai fazer uma atividade onde a gente tem que pegar o nosso pezinho direito o nosso pezinho com a nossa mão direita, só que a gente tem que dar uns pulinhos pro lado e pegar dar uns outros pulinhos e pegar, então presta muito bem atenção, beleza galera? Música 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 Então galerinha, a nossa atividade que é o desafio das garrafas consiste no seguinte o nosso objetivo é derrubar aquelas três garrafas a gente vai ter três desafios diferentes pra gente derrubar as garrafas só que pra cada uma delas a gente tem um desafio extra quando a gente não completa o desafio, que é quando a gente não acerta o que a gente tem que acertar a gente tem que, ó, passar pelaqueles cabos ali, pode ser cabo de vassoura, certo? de um lado pro outro, dando pulos, né? com os pés juntos, pra pegar a bola, pra fazer uma nova tentativa certo? pessoal, vou mostrar pra vocês então cada um dos desafios o primeiro deles é derrubar as três garrafinhas se não conseguiu acertar jogando vai pulando, pra pegar a bola do outro lado pra poder fazer uma nova tentativa tranquilo? quando vocês concluírem esse primeiro desafio o próximo desafio é derrubar apenas a garrafa da frente derrubar então apenas a primeira garrafa então se vocês conseguirem derrubar a primeira mas a segunda e a terceira caírem as de trás vocês vão ter que fazer os pulinhos de novo pra pegar a bola, pra repetir o exercício tranquilo, pessoal? e o último desafio, que é o mais difícil a tarefa é de derrubar apenas uma garrafa de trás então tem que derrubar a garrafa de trás sem derrubar a da frente tranquilo? da mesma forma se errou, vai ter que pular pra pegar a bola lá atrás e fazer de novo tranquilo, pessoal? então, ó presta muito bem atenção que eu vou demonstrar pra vocês como que eu fiz e aí e aí e aí e aí tranquilo, pessoal? conseguiram fazer essa atividade? ah, beleza então, essa atividade exigiu da gente um pouco mais de concentração de precisão e também de agilidade não é mesmo, pessoal? então, ó espero vocês na próxima aula, hein? até lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí